Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal Bresk2Play. Vamos aqui neste vídeo dar continuidade à nossa aventura do Plata Box, patinho feio do canal, o famoso Asteria. Na verdade nem tão famoso assim, né? Estamos prestes a finalizar o jogo, eu acho, porque o último boss que a gente matou, se as minhas pesquisas não estiverem erradas, era o penúltimo boss. Não sei se a gente já vai enfrentar boss agora, nós estamos agora no novo tier de equipamento, vamos precisar talvez de alguns materiais. Mas o mais importante de tudo é iniciar criando a nossa nova ferramenta de mineração, pelo menos eu acho que é isso que a gente vai fazer aqui. Quando a gente enfrentou o último boss, a gente trocou alguns itens diferentes aqui e a gente tem que analisar o que foi que raio de coisas que nós ganhamos. Eu ganhei equipamentos, Dark Steel Energy Shield, direto? Não, não é possível, isso tá estranho. Esse daqui dá quatro defesas, realmente, são sobras do resto de alguma coisa anterior, então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então onde for eu vou parar os itens, se não no final, né? Eu consegui aqui os Obsidian Super Conductor, então é com ele que eu vou fazer alguma coisa que presta. Eu pensei que a gente pegasse mais itens novos, mas tudo se focou apenas no Obsidian Super Conductor. Será que eu consigo fazer o que eu devo fazer? Veremos, vamos usar... É onde que faz as coisas mesmo? Fornece, Chemical Reactor, eu acho que é na Workbench. Não é na Workbench, é na Miley Martini. Está aqui, Obsidian Mining Tool. Para poder fazer, eu preciso do Super Conductor. Preciso de Obsidian pra caramba, precisa de duas peças aí. Faz um bagulho, mano, faz um bagulho aí. Aí, temos uma nova ferramenta de mineração, a última ferramenta de mineração do jogo, a mais poderosa, a verdadeira picareta de diamante. Não, né? Não, não, não. Eu era pra trocar o negócio, eu ia trocar, eu só mudei de lado, agora foi. Teoricamente, com essa nova ferramenta, a gente pode quebrar algum novo tipo de bloco. Talvez, o bloco que a gente encontra, né, que nos atrapalha no caminho lá da dungeon anterior e que a gente encontra na parte mais inferior toda do mapa aqui. Deixa eu só testar esse trem. Ele deve estar largo pra caramba. É, não está tão mais largo, não. O alcance não aumentou muito, mas nem precisava, porque o alcance atual já estava bom pra caçamba. Vamos seguindo, então. Vamos pra parte inferior do mapa, para ver se a gente quebra alguma coisa que não seja as nossas pernas. 3 mil de leão de queda. Cristo! Mas a gente tem uma pedra diferente pra quebrar lá embaixo, e se eu não me engano, a gente vai usar essa pedra pra fazer o stênium, que é o último minério do jogo, ou na verdade, o último metal, né, uma liga metálica. Só existia um bloco que a gente não quebrava, eu tenho que encontrar esse bloco. Só que ele está bem pro fundo do mundo, então vai lá, meu amigo, vamos lá! Desci tanto que eu cheguei numa área com gases venda nossos. Aqui, ó, esse é o bloco, que a gente não conseguia quebrar antes. Ele parece Hellstone, né, você sobe em cima dele e começa a pegar fogo. Ou melhor, começa a causar dano, né, no seu boneco. E se eu atacar, agora eu quebro isso, isso é Besalt. Último material do jogo! Pelo menos eu acho, né, a partir dele a gente vai conseguir fazer o último metal. Ultimate Heavy Metal! Então tem que encontrar mais desse cara. Eu acho, né. Que ele é um minério nobre. Não sei, às vezes é só uma pedra. E, ó, estou no limite do mapa, na direita do mapa total, velho. Vou pra esquerda, ué, fazer o quê? Cheguei na área de lava absoluta! A partir daqui não dá pra ir muito além, não. Na verdade, não dá pra ir nada além, né. Só volta, você só volta. Meu oxigênio tá acabando! Meu dano de queda foi grande! Estou na água! Tá, o momento de maravilhosa confusione. Mas já está tudo sob controle. Vamos vazar desse lugar, vai! Vamos ver quais são os craftings novos que eu posso fazer com esse novo minério. Se é que realmente eu posso fazer alguma coisa com esse novo minério. Lá vamos nós! Aqui eu não posso fazer nada. Aqui, botão errado. Aqui. Olha só! Não tem nada aqui! Fornei-se! E para no gold! Nuclear reactor! Plutônio! É o que eu posso fazer em Stenium. Stenium a gente já fez? Não, Plutônio e Stenium. Ambos são de Tier 9. Stenium precisa... Ah, Stenium precisa de Plutônio. E eu vou precisar de Adamantium. Nossa, eu vou precisar... Nossa, que alegria, hein! Nossa, é muito difícil fazer Stenium. Vai muito material, vixe! Porque o Stenium é a junção de dois metais que vão bastante materiais também. Adamantium e Plutônio. Aí tem o Dark Steel. Eu vou ter que fazer Dark Steel também. Meu Deus! Só que eu já tenho umas barras de Stenium. Ah, então eu acho que eu dropei elas no boss. Eu tenho exatamente 10 barras. Que não é muito. Vamos combinar. Só que algo não está encaixando aqui. Tem coisa errada. Eu comecei a pegar Basalt, mas Basalt serve só para fazer blocos ornamentais. Então... Para que eu fiz a nova ferramenta de mineração, então? Para que? Provavelmente a última Dungeon do jogo vai necessitar dela. É a única razão que eu encontro aí. Então vamos tentar fazer o máximo de Stenium que eu posso. Mas não vou conseguir fazer muita coisa. Primeiro eu faço o máximo de Adamantium. Depois o máximo de Plutônio. E aí a gente fecha no Stenium. Então... Cria 25 DC. Depois... 20 desse. E agora no Stenium eu crio só 17. Criado. Eu vou precisar de mais. Plutônio é a minha necessidade. Urânio é o recurso que eu não tenho. E aí eu te pergunto aonde que raios que eu consegui urânio mesmo. Urânio é craftável. E ele exige Urânio-Oar. Ok, eu não lembro aonde que pega. Qual a camada de pegar isso daí. Mas vou ter que buscar, né? Vai ter que dar um jeito e pegar muito urânio. Mas enquanto isso dá para a gente já fazer algumas novas ferramentas para a gente. Stenium Blaster. Nossa arma principal e final. Vamos criá-la. Só posso fazer uma, mas é o suficiente. Creator. Boa. Minha arma atual causa 640 de dano. Agora vai causar 1280. O game design desse jogo é maravilhoso, né? As coisas escalonam de um jeito muito bizarro, mano. E só o fato de a gente ter pegado o material necessário para você ter tijolinhos e fazer suas casinhas bonitinhas. Só agora. Mostra que o jogo é meio doido das ideias, né? Tipo, quem é que quer fazer uma casa no final do jogo? Você quer fazer uma casa durante a aventura. No sandbox. No meio do jogo. No meio da sua campanha. Não no final. No final você já está ali naquela vibe de... É tudo ou nada. Bom, o que eu vou fazer agora vai ser o Power Core. Porque o meu atual dá 4 mil de energia e 64. E mais uma vez dobra tudo, né? 64 é de regeneração. Vai ser 128 de regeneração e 8 mil de energia. Vai ser algo bem bonito. E vai acabar meus Steniums. Está feito o novo Power Core. Nossa vida vai de 11 mil para 15 mil e 300. Nada bom. Agora é hora da missão sagrada. Hora de encontrar plutônio para enriquecer e explodir o mundo. Quanto bicho tem aqui, meu? Boa tarde. O que vocês estão fazendo aí, meu? Essa colônia aqui não autorizada. Que legal. Travou um barulho de mosca. No jogo. Esse barulho eu acho que só vai sair se eu fechar o jogo. Ou se eu entrar e sair, sei lá. Estou encontrando um radium. Radium é tipo um plutônio mais fraco, né? Estou quase no caminho, eu acho. Meu Deus, explodiu alguma coisa. Plutônio não, né? É urânio. O que eu estou indo buscar mesmo? Alguma coisa a ver. Olha o que eu encontrei aqui. O portal. Estou pensando aqui, esse portal tinha uma dungeon acima, não tinha? Eu entrei nele. Voltamos aqui na antiga dungeon. Além de ter áreas para a gente quebrar embaixo, em cima tem um monte de bloco também. Será que tem alguma coisa subindo nessa dungeon? Já pensou que legal? Secretos, secretos, ocultos do além? Eita, caramba. Eu não posso quebrar o bloco daqui nem com a ferramenta nova. Aqui tem um buraco, ó. Mas esse buraco é só um efeito. Teve um cubo que eu deixei aqui sem pegar, né? Sem coletar. Vamos coletar ele, vai. Já que eu vim parar aqui. Nessa dungeon, agora eu posso quebrar tudo sem dó. Certo? Não. Ixi, mano. Esse bloco eu não posso quebrar nem com a minha ferramenta nova. Que molde injusto. Vamos voltar. Deixa pra lá. Se a gente não consegue quebrar aquelas pedrinhas chatas com essa nova arma, então não tem porquê de eu passear por aí. De novo nessa dungeon. Já tô na última camada, então o que eu tô procurando deve estar em outra camada. Ai! Nossa, cheguei na extrema esquerda do mapa. Deixa eu ver quanto que eu tenho do que eu preciso, senão que eu nem sei se eu tô encontrando o que eu preciso. Esmeralda eu acho, porque é verdinho eu acho que é o que eu procuro, mas não é. Meu, provavelmente ele é craftável com outra coisa também. Ele não é encontrado diretamente na natureza, porque eu não encontrei nenhum. Esse é o castigo de você fazer uma série, pausar a série e voltar depois. Você fica boiando nas coisas. Não, o urânion ore. Ele é o ore. O ore a gente coleta, a gente não fabrica. Temos um problema! Bora escavar com mais atenção e tentar lembrar em qual camada, em qual das 300 mil camadas desse jogo, a gente encontra o raio do urânio. Encontrei alguma coisa verde aqui, é o que eu procuro. Mais esmeralda! Não é. Eu estou sendo guiado pelo verde. E o verde está me trollando. Vou morrer! É, morrer! Caramba, velho! Eu não acho estranho! Mas eu vou ter que pesquisar. Eu passo pelas camadas e não encontro sombras diferentes. Porém, eu sempre estou achando as mesmas coisas. Porque esse jogo meio que dá uma dica, né? Da onde tem minério. Ele deixa uma sombra no monitor. O que eu estou achando que está acontecendo é que o brilho do meu monitor está muito baixo. Eu acho que eu não estou vendo o brilho do... Ore. Que eu estou procurando. E por isso que eu estou ficando confuso. Olha, ele é tier 7 material. O radion é tier 6. Então ele está abaixo da camada do radion. Só que eu já estava encontrando o de lítio. E ele é de tier 6, o de lítio. Mas eu já estava quase no final do mapa. Eu estou achando que eu não estou encontrando alguma camada que é mais profunda ainda. Olha onde cheguei. Caramba. Portal das Antigas. Nossa Senhora! 14 de dano! 14 mil, né? De dano numa queda só. Passando o lugar perigoso. Meu Deus! Passando o lugar perigoso. Parte 2. Olha lá. Olha o perigo, hein? Olha o perigo, hein? O bicho está vindo atrás. Mata! Preciso de oxigênio. Ai. Caramba, aquele é o baú mais difícil da minha vida. Eu tenho que pegar ele. Dá licença. Dá esse cubo aqui. E o que tinha lá dentro? Adamantium Energy Cell. Mas vai para lá, Ju, com esse item aí. Será que com o Adamantium eu poderia ter feito algum item que me deixe mule a lava? De repente, assim, né? Adamantium não, né? Do que eu estou falando? É Stenium. Por quê? Mano. Estou bugado. Está aí. Explorei o mundo inteiro de novo. Só que agora na camada mais baixa. Acompanhando o manto de lava. Vou ter que pesquisar. Não tem jeito. Mais de uma hora já. Tentando descobrir o que tem que fazer. Estou de volta, galera. Depois de ter almoçado e ter pesquisado o que eu tinha que fazer, e o nosso grande erro é ouvir as vozes do passado. O que eu quero dizer com isso? Que a lava não é o limite. E eu não preciso de uma armadura para isso. Vou explicar o que o passado tem a ver com isso. A gente, ou pelo menos eu, estou acostumado com certos jogos. No Terralho e no Starbound, quando a gente encontra a lava, acabou, meu amigo. Não dá para ir além. A gente sabe disso. E isso fica na nossa cabeça. E quando eu pensei em atravessar a lava, a única coisa que veio na minha cabeça era uma armadura nova. Da onde que vem isso? Vem do Super Metroid. Né? Então, a única forma de vivenciar a lava na minha cabeça estava sendo uma armadura nova, e por isso que eu estava imaginando que poderia ser essa solução. Mas no final das contas, eu precisava pensar fora da caixa. Eu preciso atravessar a lava da mesma forma que eu fiz para atravessar em outras regiões, principalmente na dungeon anterior, que é com a alocação de blocos. É porque isso é uma coisa tão, né, fora do contexto, que realmente fica difícil da gente manjar de primeira. Mas eu vi a resposta em top, quando eu vi em vídeo, então não tem spoiler de nada. Eu só vi que, bom, como que faz aquilo? Aí a pessoa faz assim. E de fato, a gente só vai encontrar o minério que eu preciso lá mesmo, nas profundezas do além. Além do inferno, né? Vamos atravessar o inferno e chegar no poste inferno. Então estamos aqui! Eita, bicho doido! Vamos pegar a terra aqui e vamos começar o nosso projeto. Por isso que a gente tem blocos tão grandes de terra aqui no jogo, né? Para poder fazer isso. E ainda bem que eu tenho 51 mil blocos de terra, porque eu acho que vai ser necessário. Mas convenhamos, vai precisar de paciência. Não vai ser uma coisa simples. Mas está dando certo, né? Na humildade, nós conseguimos atravessar o mundo de lava. Que medo desse jogo, velho. Olha o que ele faz a gente fazer. E parece que tem bicho dentro da lava. Que medo! Olha só! Estou chegando em algum lugar. Caramba! Momento Starbound, né? No Starbound que a gente atravessou um oceano de lava. Estamos repetindo a dose no Astéria. E aqui é o... Ah, é o terreno que causa dano, velho. E tem muita poeira. E não sei se tem caverna. Espera aí. Vamos com a humildade. Vamos com a tranquilidade. Caçamba! Tá, eu não vou morrer por causa do dano de fogo, porque minha recuperação de vida está maior do que o dano que eu recebo. O problema é os inimigos e o gás venenoso. Nossa, velho. Que cheer! Complicado isso aqui, mano. Posso cair de uma vez? Aqui, encontrei uma caverna. Caverna, velho. Caverna, caverna. Oxigênio, tá ligado? Ok. Agora tem que começar a achar Plutônio. Eu acho que está aqui já um pouquinho do verde. Estou vendo aqui, ó. Ó, ó. Urânio! Finalmente! Urânio maldito! Eu pensei que eu já tinha pego ele. Por isso que eu fiquei ali na defensiva, meio perdido com esse trem todo. Eu não tinha pego urânio ainda não, rapaz. Deveria ir atrás do meu urânio. Está difícil de enxergar urânio aqui também, viu? Meu HP! Como que eu morri tão rápido? O que que aconteceu? Ah, giringonça subquântica. Eu acho que na camada ali os moços são mais fortes, né? Eu levei os hits aí e morri que nem vi. Lá vou eu de novo fazer aquele túnel supimpa. Ai, ai, ai. Eu tive que fazer um desvio porque ali dá uma bugadinha. Sobe. Sabe como é, né? Não é que tem a bugada. Eu acho que tem um inimigo ali dentro dessa parte de lava e aí eu não consigo tapar o buraco. Eu tenho que entortar tudo. Pronto. Matei o cara que estava atrapalhando a minha existência. O que? Eu já cheguei? Na camada de baixo? Aqui foi mais fácil ou é impressão minha? Caracolos, muito mais rápido, velho. Que de boa. Ok, estamos de novo nesse inferno peculiar. Vamos pegar mais do minério verdinho. Aqui estou vendo ele. O minério maravilhoso. O minério do jogo. Me dê todo o plutônio que existe. Não é plutônio, é urânio. Por que que eu falo tanto plutônio, velho? É porque eu estou pluto. Pluto. Cadê o pluto? O que que foi isso, velho? O mico é depois do câncer. Olha só. Encontrei aqui o sufuro, é isso? Não sei. Ah, é lava. A lava está caindo, moleque. Sobe, moleque. Eu estou sem oxigênio. Eu preciso de uma caverna, moleque. Opa, o bicho que explode. Olha, eles estão com bastante HP mesmo aqui. Não, tapei um buraco. Eu quero abrir o buraco e tampar um buraco, velho. Tem um bicho ali. Explode ele. Ele vai explodir. Morreu. Aqui a gente não tem um little moment of sossegation, velho. Toda hora eu perdi no HP. Encontrei mais um monte de lava. Meu Deus. Talvez seja o fim. Eu estou sem ar. Estou sem ar. Alguém me dá um ar. Preciso de um oxigênio. Olha o baú aqui embaixo. Que legal. Peguei Entropie, Energy, Entropie e Energy. Sei lá do que vocês estão falando aí, meu. Não, 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 não. Está a desgrama. A explosão dele ficou maior, velho. Cheguei no extremo... No extremo... No extremo do mapa. Agora eu estou imaginando Talvez o último portal Esteja por aqui, hein. Vai ser chato Encontrar um portal aqui, mano. Nossa, vai ser chato, Moleque doido. Vou morrer sem ar. Vou morrer sem ar. Oxigênio não. Encontrei a lava. Oxigênio. Preciso de oxigênios. Encontrei mais lava. Ali, ali. Uma caverna ali. Vamos, vamos, vamos. Ah, é uma caverna de gás. Mas, tá, recuperou. Encontrou outra caverna aqui no final. É, o oxigênio aqui é fatal, né? Acabou, morreu. Não começa a consumir vida aqui no Terraria. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Sai da lava. Moleque, moleque. Não, eu vou morrer, não. E agora o oxigênio é um problema também. Meu Deus. Caramba, muito bagulho junto. Explode-se. Caramba. Sacrilégios. Aí. Caramba, mano. Levei três tiros, míssel na cara. Que parada pelona. Será que eu desço mais um pouco pra ver se tem algo além? Over the hills or the far away? O certo seria deep in the hills, né? On the far away. Ai, ai, ai. Opa. Cheguei no final. Pois é, o final é o final. Que é o contrário do começo. Que frase inútil. Opa. Mano, vocês voltaram aqui de novo. Mas os caras são os Highlanders, os imortais, os renascidos. O mesmo trio de canhão apareceu no mesmo lugar, véi. É incrível. Ai, meu Deus. Ah, não. Eu morri na chuva de lava. Que coisa. Mas eu nunca ia sair de lá. Porque eu acho que eu ia ficar explorando até encontrar o portal. Mas, beleza. Estamos aqui, então. Agora eu tenho material suficiente pra fazer o tal do Hatchfly aqui. Mas primeiro eu tenho que fazer o urânio. Posso fazer 115 urânios. Create urânios. Oi. E agora eu tenho que fazer as barras. O máximo de barras. Só... 18 barras, velho. Tá me faltando sódio. Não. Tá me faltando sódio. Vai no mar. Arranca sal, rapaz. Ai, que bodega. Com isso, consigo fazer 9 barras de... Estênio. Oh, mundo cruel. Estênio Helmet. É o que eu posso fazer. E aí vai ficar faltando só pra fazer os drones. E fazer a armadura de estênio. Porque eu acho que eu não vou precisar de mais nada depois, né? Só que pra poder fazer este elmo. Eu preciso de vidro. O vidro nós fazemos aqui no nuclear. Tá faltando sódio pra fazer vidro também. Haha. Droga. Ok, galera. Então eu vou sair desse vídeo, né? Eu em off vou procurar esse sódio. Depois eu falo pra vocês mais ou menos onde eu encontrei. Mas não é tão difícil. Eu só não sei qual é a camada exatamente. E provavelmente no próximo episódio nós vamos para a última dungeon. E quem sabe já enfrenta o último boss da aventura. Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço. E fui! Valeu, galera!